Movimento uniformemente variado. Gente, um movimento que cai em tudo que é lugar do universo pra você. Movimento uniformemente variado, ou simplesmente move, é quando, gente, um corpo se desloca não com a velocidade constante, mas com a aceleração escalar constante. Ou seja, a velocidade do corpo vai aumentando de forma constante, ou diminuindo de forma constante. Você tem um veículo que se desloca, a sua velocidade, a indicação do velocímetro vai aumentando de forma constante. Por exemplo, 5 km por hora a cada segundo, ele vai aumentando. A aceleração média, que você pode calcular num caso como esse, é ΔV por ΔT. Na verdade, pessoal, a aceleração escalar média, você pode calcular, em princípio, em qualquer movimento que tenha variação de velocidade. O que é especial no movimento uniformemente variado, é que a aceleração fica constante.